Não adianta tentar acabar com as minhas ideias. Você não pode prender ideias. O povo pop pode viver mais de sentimentos. A gente andava de cabeça errada. O governo que olha e pega os pobres. E ter casa própria e comer três vezes ao dia. A ideia é que um jovem possa ir pra universidade. A ideia é que esse país pode melhorar. Pelas mulheres, pelos negros, pelos nordestinos. Elas já estão pairando no ar e não tem como prender. Tínhamos geladeira, tínhamos prestações e dinheiro pra pagar. A prioridade era cuidar das pessoas. O povo que não tinha caso ele deu, que ele não pude pagar as contas. Ele ajudou pra Brasil. Acorda! Nós queremos esse Brasil de volta. Nós queremos mais casa. Nós queremos mais escola. Nós queremos menos mortalidade. Tinha, todo mundo consumia. A vida era bem melhor. Não adianta tentar parar o meu sonho. Não vão aprisionar os sonhos das pessoas. O Brasil vai voltar a ser feliz. Meus filhos precisam ser felizes. Meu corpo quer a felicidade. Uma ideia misturada com a ideia de vocês.